Olá, bom dia a você que está me acompanhando nesses 365 vídeos. Ontem eu prometi para você que falaria sobre o poder da sua palavra. Pois bem, no livro de Jó, no capítulo 22 e no versículo 28, está escrito assim, Determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Então tudo aquilo que nós pronunciamos é isto que vai nos acontecer. E aí você pode estar dizendo, mas só está me acontecendo coisas ruins. É justamente isso, porque você tem determinado coisas ruins para a sua vida. Você já prestou atenção que quando você acorda de manhã, você já logo diz, hoje o meu dia vai ser péssimo. A minha doença, a minha diabetes, a minha isso, a minha aquilo, outra, acabou o meu dia. E aí você começa a dizer um monte de maldição contra você mesmo. Você abre a janela simplesmente porque está chuvoso, você diz, acabou o meu dia, essa chuva. E aí o seu dia vai estar acabado mesmo, porque você já comprometeu o dia inteiro na sua agenda da maldição. Você já acorda e você diz, hoje o meu dia acabou. E aí o dia por completo estará acabado para você, porque as primeiras palavras da manhã já foi amaldiçoando você mesmo. Então, determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Só que você tem determinado somente coisas ruins. O meu filho é rebelde, o meu marido já não é bom mais, o meu vizinho não presta, eu não gosto do vizinho, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A problema de pressão minha está alta, eu estou com problema de diabetes, eu estou com vícios na família, eu estou com problema de dívida, o conjugal, o financeiro e uma montanha de problemas ruins que você atrai para a sua vida. E aí tudo vai dar mal para você, porque você só pronuncia coisas ruins. Então você precisa mudar a atitude de você falar palavras a favor de você. Tudo que você tem falado é contra você e contra a sua família. Você tem que mudar essa forma e você começar a dizer, hoje o meu dia será bom, eu tenho até uns problemas, mas eu estou lutando para sair deles. Não interessa o problema, a situação que você está vivendo. O que interessa é que você está lutando para sair disto e não está reclamando disto. Então você tem que lutar para você sair dessa situação complicada. O poder da palavra é tão forte que em Gênesis no capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, E disse Deus, haja luz e houve luz. E depois ele disse, haja porção seca e houve porção seca, que é a terra. E depois, mais ainda, haja luminárias para governar o dia e a noite, que é a lua e o sol. E tudo isso existiu a partir da palavra. Então tudo que existe ao seu arredor, tudo que está acontecendo com você, está sendo a partir da sua palavra. Se você começar a dizer coisas boas, coisas agradáveis, tudo bom e agradável vai te acontecer. A determinação, ela vem com a repetição daquilo que você quer. É por isso que as coisas ruins estão te acontecendo todos os dias. Porque você está sempre falando, vendo e procurando coisas ruins para você. É como no vídeo que eu falei ontem. Você só está procurando ver coisas desagradáveis. E aí, automaticamente, tudo vai te acontecer desagradável. Então busca coisas agradáveis, fala palavras agradáveis ao seu favor, pronuncia, determina as palavras de fé, palavras de coragem para o seu filho, para o seu marido, para a sua família. Não interessa o problema que você tem. Você precisa mudar a situação desse problema. Quanto mais palavras boas você falar ao seu favor, ao favor da sua família, menos mal vai ter na sua vida. Porque o bem vai preencher esse espaço. Por menor que seja uma luz, quando você a liga dentro de uma escuridão, ela começa a preencher a escuridão. A escuridão, ela desaparece. Ela foge da luz. Então, determina na sua vida, a partir de agora, coisas boas.